Boy, it's Benny Hanna Saí do fundo do poço, nego Todos sabem eu sou o melhor de Belfort, nego Muita fé pra quem desacreditou É que meu tempo vale grana, se quer fome eu te dou Nego sabe o que querer o estilo Diretamente tá baixado, eu tô ficando rico Minha chaga tá querendo aquilo Eu tô comprando tudo isso, nego, eu nem preciso Nego sabe tudo, para Duto shot, desenho e dropa numa bala Tão linda porque tá baixada Jogo lente nela, deve ser porque ela é gata Só eu chamo ela de falsa Se falar garcinha, nego, eu te encho de bala Então nego sabe, você para Tô brigando, é comigo, é cata namorada Na esquina da Ita, eu sou rei Lá na rua do final, eu sou rei Christian Lucas, Caio Canto, eu já sei Marquinhos, seu bobo, sabe que eu conto ar de cem Na esquina da Ita, eu sou rei Lá na rua do final, eu sou rei Christian Lucas, Caio Canto, eu já sei Marquinhos, seu bobo, sabe que eu conto ar de cem Saí do fundo do poço, nego Todos sabem eu sou o melhor de Belfort, nego Muita fé pra quem desacreditou É que meu tempo fala em grana, se quer fama eu te dou Nego sabe, eu que queria o estilo Diretamente tá baixado, eu tô ficando rico Minha chaga tá querendo aquilo Eu tô comprando tudo isso, nego, eu nem preciso Então não vem fingir que cê ama Quero fazer dinheiro empilhando essa montanha Dormi pelado com a minha dona Nós só eu com tudo isso e mais um pouco toma Pistola dentro do Montana X300, sou de bros, tudo isso conta Empilhando no atascadona Tudo isso me lembrando que eu saí da lama Saí do fundo do poço, nego Todos sabem eu sou o melhor de Belfort, nego Muita fé pra quem desacreditou É que meu tempo fala em grana, se quer fama eu te dou Nego sabe, eu que queria o estilo Diretamente tá baixado, eu tô ficando rico Minha chaga tá querendo aquilo Eu tô comprando tudo isso, nego, eu nem preciso